Mantuan, mas a bola fica com a equipe do Curitiba, Índio, gira a bola pra esquerda. Aí o Mosquito, na ultrapassagem, vem pela canhota, cruzamento do Léo, vem um toque de cabeça! O Léo chega pra fechar e tirou no lance anterior. Aí o Mantuan, bola aberta aqui na esquerda, Pedrinho. Pedrinho fez a ginga, fez a finta, bola na área, tem a sobra pro Carlinhos. A bola voltou pro Marquinhos, bateu pro gol, bateu em cima do goleiro. Volta pra Marquinhos, Marquinhos põe a bola, ouve o dizio, tem as canteio, Corinthians chega. Faz a bola longa, o juizão não deu a falta, toque de cabeça é do Delamore, fica no pé de ganha, volta pro Carlinhos! Volta pra ver, somos todos campeões! Puxa a bola pro pé esquerdo, que é o pé bom, tenta passar no meio de dois, conseguiu, de pé esquerdo. Ele fez tudo certo, mas acabou batendo pro Fabrício ou Guilherme? Guilherme saiu da bola, é o Fabrício que vem pra cobrança, pé direito do Fabrício! Autorizado o Fabrício Oia, ganha essa bola na área, vem o desvio de cabeça, dois desvios. Último toque do Carlinhos, Sport TV, somos todos campeões! Alisson perde o lance, pra cima dele, a marcação do Mantuan, voltou pro Carlinhos! Marquinhos, põe a bola por dentro, ajeita, recebe Areias, pé direito, uma burra! O Briniac foi pra bola, quase foi surpreendido, você vê de novo, ela veio muito quente, o chute do Renan Areias. Marquinhos com o Renan, tá de frente, a tabelinha feita. Segura ali o Pedrinho, o Pedrinho faz o passe à frente, boa bola pra Carlinhos, tá na área, tentou bater Carlinhos! Gol! Do Corinthians! Do artilheiro Carlinhos! No finalzinho do primeiro tempo, no último ataque do Corinthians, bola do Pedrinho, pro centroavante, gol de centroavante, gol de camisa 9, gol de Carlinhos! Tudo igual aqui em Taubaté, Carlinhos, artilheiro da Copa São Paulo, um Corinthians, um Curitiba no finalzinho! Teve dancinha do Corinthians! Lalao com o Romeu, bola pro Paraíba, casquinha de cabeça pro Lalao, bola na área, boa, bola, boa, boa, a definição foi errada! O Índio ajeitou pro Paraíba, chega bem demais o time do Curitiba, que bola do Índio, que assistência perfeita! O Para, Mosquito, bola chega na área, faz ali a proteção Carlinhos, rola pra quem vem de trás, vem o chute! Bubiniac! O goleiro do Curitiba, tava titubeando até agora, no momento importantíssimo, faz a defesa no chute do Mantuan, você vê de novo! Belíssima defesa do Bubiniac! É bom o Mantuan, hein? Como ele aparece a todo momento, ele aparece pra finalizar, bate bem de... Deu sorte, ali o Oia, fez o passe sem querer, Samuel, Carlinhos tá impedido, Samuel fez a finta, pé direito do Samuel! Sport TV, somos todos campeões! Do Curitiba, bola na esquerda pra Júlio, vem pra marcação aqui, o Marquinhos, Marquinhos foi rápido, ganhou essa bola do Willian, partiu Marquinhos na área, Carlinhos, Marquinhos fez a finta, ainda ele, progrediu pra esquerdo! Gol do Corinthians, Marquinhos, num erro do Júlio, na velocidade do Marquinhos, ganhou do Willian, partiu em velocidade, deu um drible fácil pra cima do Júlio, achou o canto de pé esquerdo, por todos os ângulos pra você curtir, gol de Marquinhos, esse gol não é com um inho, não, esse gol é com um mão, gol de Marcão, belíssima jogada, na arrancada do Marquinhos, 11 do segundo tempo, a galera corintiana curte, o Corinthians vira o jogo na copinha, saída do Samuel, trabalha por dentro, vem ali, areias! Mas quando o chefe pega no seu pé, que você tem potencial de... Jogada do Carlinhos, Carlinhos por dentro, achou o espaço, Carlinhos, houve o desvio! 24 minutos, aí o Oia pra cobrança, trabalha essa bola pra direita, Samuel, punha, bola na área, Bobiniac tira, o goleiro tá esperto, tá ligado! A gente reclama bastante que a gente não tem muitas jogadas ensaiadas, né? E esse ano eu vi muitas jogadas ensaiadas na copinha, 24 minutos, segundo tempo, é em Taubaté! O homem da bola parada é o Japa! Aí o Fabrício Oia no escanteio, bola fechada! Pirada, Marquinhos, trabalha a bola por dentro, joga no Pedrinho, Pedrinho pra Marquinhos, Marquinhos segura da evolução pro Pedrinho! Sport TV, somos todos campeões! Novo Rexona Invisible, Carrinho Léo, trabalha essa bola por dentro, veio no Mosquito, não conseguiu ali a evolução!